A proposta altera o artigo 77 da Constituição Federal para determinar que os três candidatos mais votados no primeiro turno concorram ao segundo turno das eleições para a Presidência da República, caso nenhum deles alcance maioria absoluta na primeira votação. O autor do projeto é o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Para o senador, a medida reforça a participação dos cidadãos na escolha do chefe do Executivo. A possibilidade de que no segundo turno das eleições tenhamos como opção ao eleitorado os três candidatos mais votados e não apenas dois. Basicamente teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida, é uma ideia interessante. Oriovisto explicou ainda que outra motivação para apresentar a proposta é a grande quantidade de votos nulos dados pelos cidadãos nas últimas eleições. A proposta aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Isabel Dourado.